Oi, galerinha! Tudo bem, tudo bom? Hoje estamos fazendo mais um vídeo no canal. Eu sou a Maria, eu sou o Pedro, João, e esse é o Tui, e esse é o Tui, e esse é a mãe. Galerinha, antes de começar o vídeo, a gente gostaria muito que vocês deixassem muito like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, dá notificações. Vai chegar a meta de 100 mil likes! Então, galerinha, hoje a gente vai fazer um vídeo pra vocês que estão experimentando vários tipos de doces. Beleza? A gente vai experimentar e no final do vídeo a gente vai decidir qual que foi que a gente mais gostou. Antes de começar o vídeo, a gente quer que vocês chamem o papai, chama a mamãe, chama o vovô, chama a vovó, e chama todo mundo pra assistir com vocês. Beleza? Tá! Então, galerinha, a produção já deu o primeiro doce pro João mostrar. Mostra pra galerinha já. Mostra, galerinha. Galerinha, esse é tipo uma fine. É. É da Hot Wilson, que é um desenho que eles amam. E vocês estão doidos pra provar, né? Sim! Então, bora lá. Então, vai. Abre aí pra gente poder provar. Eu abro já o que? Tá. Vamos lá. Tem que ter a peixinha. Tem que ter a peixinha. Ou abre embaixo. Ou abre em cima. Ou abre aqui. Tá. Aí, cada um pega um e experimenta. Hum, cheirinho bom. Ah, o Pedro já gostou só pelo cheiro, né, Pedro? Aham. Sim, pelo cheiro. Esse é a gente passa de mim. É verdade. Será que é bom esse, hein? Você quer a produção? Quero. Quero um pra mim provar também. Vixe, tá agudado. Verdade. Vixe, produção, é agora. Tá agudado. Vixe. Vixe, Maria. Maria. Na verdade, ela é Maria. É. Espera aí, galerinha. Ai. Então, galerinha, a produção. Abrimos aqui. A cara da produção. Tá engraçado. Essa é de passar de dente. É, então vamos provar. Um, dois, um. Tá. Tá bom. Só tem gosto de passar de dente. É. Galerinha, esse foi o primeiro doce que eles experimentaram. Tem gosto de massinha. Esse é o primeiro doce que eles provaram. Tem gosto de massinha e cheiro de pasta de dente. É, realmente. Ele tem um cheirinho de pasta de dente. Mas ele é gostoso. Uhum. Uhum. O que você achou, João? É bom. É bom? É. Bom? Então, vamos pro próximo. O próximo. Então, galerinha, a produção já deu o próximo doce e... É a fine azedinha. É a fine ácida de morango com laranja. Galerinha, essa a gente nunca provou. Essa é uma fine de morango com laranja. Então, vamos provar? Olha o João e o Arthur fazendo arte. Ah, não. Abre aí. Ele pode ficar fraco, é? Então, galerinha, a produção abriu pra nós. Então, vamos lá. Olha o João. Vamos provar essa pra ver se é boa? Tá, Pedro. Quer produção? Quero uma pra experimentar também. Pera aí. Então. Parece que é boa. Então, vamos provar. Boa. Ela é boa. Boa essa... Bem melhor que a... Morango com laranja. Menor que a outra, porque a outra tinha gostei de massinha e tinha cheio de pasta de dente. É. Essa é só a beleza. Essa aqui é boa? Gostei dessa? Eu gostei também. Gostou? Sim. Vamos para o próximo? Vamos! Galerinha, essa daqui... Deixa eu ver a marca dela. É outra fine também. Essa é de uva. As crianças... Ácidas. Ácidas. Vamos provar também pra ver se ela é muito boa. É. Então, vamos. É. Aqui. Aí, agora vamos provar essa. Essa é a fine de uva. Você quer também, professor? Quero poder provar também. Vamos ver qual que a gente vai preferir. É. É. Essa parece que é a mais azeda do que a segunda, a de morango com laranja, né? É. Eu preferi a morango com laranja. Essa é bem azeda. Azeda. É. É azedo. Azeda, não é? É azedo. Não gosto de azeda. Não gosto de azeda, João? Não. A cara da Marinha. É verdade. Ele não gosta de coisa azeda. Não, é? Não. A cara do Pedro. Então, galerinha, essa foi a fine de uva. Então, galerinha, essa é a próxima fine e ela é colorida, né, produção? Não é ácida. Isso, ela é coloridinha. É, não é ácida. Então, eu vou abrir aqui. Então, galerinha, eu já abri aqui. Tá, Pedro. Tá. Vamos provar essa colorida, né? É. Pra ver se ela é gostosa também. Ó, galerinha, é bem colorida. Ela é bem bonita, essa, hein? Tá, pode ser. Tá, João? Vamos provar. Essa aí, ela é boa. Então, vamos lá. Hum. Tem um gosto de pirulito? É. Uhum. Tem um gosto de pirulito. Tem um gosto de pirulito. É, é muito boa. Ah, ela é gostosa? É. Não é azeda. É docinha. É docinha. É. Então, galerinha, já já a gente volta com o próximo doce. Então, galerinha, essa é a Pini de beijinhos. É mini beijinhos, né, produção? Isso. É, você já ama. Isso aí. É assim, pneu. Tá, João? Olha o tamanzinho. Muito pequenininho. Vamos provar todo mundo junto. Muito pequenininho. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Hum. É boa? É boa. É boa? É. Não é azeda. Mas eu prefiro ainda... A colorida. É. Eu gostei. Até agora eu gostei mais da segunda que a gente provou. Eu gostei mais daquela colorida. Então, vamos para a próxima. Então, galerinha, a produção deu esse de minhoquinha ácida. É outra Pini. Essas são umas mini minhoquinhas. E elas também são de sabor diferente. Cada uma delas tem um sabor diferente. Ela é metade e metade cor. Então, bora lá experimentar. Galerinha, é muito doce. É muita Pini que tem aí pra gente provar. Pra produção, pra produção, uma pujão. E uma pra mim. Guarda. Tá azeda. Essa verde é muito azeda. É. Olha a cara de João. Parece que essa é mais azeda do que as outras que nós provamos em produção. Parece mesmo. Essa daí tá mais azeda. Então, vamos pro próximo. Galerinha, a próxima Pini... É de... Mini dentadura. Uma mini dentadura. Nossa, eu adoro essas doces. Eu também. A cara da produção. Então, vamos lá. Pera aí. Deixa eu sair. Rasga mais. Ó, uma pra você. Vamos provar todo mundo junto. Então... Tá? Mini dentadura. Galerinha, olha o tamanzinho dessa dentadura, gente. Olha só o tamanho. E a outra lá. E a de beijinho também era desse tamanzinho. A produção é a primeira boa. Que, antigamente, era a mais azeda. Mas essa não vamos. Ok, dois, um. É boa. É boa. Eu gostei também. É, eu gosto de morango. A produção sempre adora essa. Então, vamos pro próximo. Então, galerinha. A produção deu essa mini fina de bananinha. Essa daqui é muito boa. Não é azeda. É. Então, vamos provar. É. Calma aí, tá. Tá, produção? Tá, então. É azeda. Então, vamos lá. Um, dois, um. Não é azeda. É muito boa. É gostoso também. Docinha. Eu gostei, mãe. Ai, tchau, tá aí. Então, vamos pro próximo. Então, vai. Então, galerinha. A produção agora deu essa pra gente. Galerinha, ela não é uma fina, mas... Bom, tá parecendo que é bom, né? É. Vamos experimentar. A gente também nunca experimentou dessa. É, tem um azul, tá? É verdade. Galerinha, o Arthur, ele tá muito bravo hoje. Né, Tuizinho? Dá tchauzinho aqui, ó. Dá tchauzinho. Então, vamos lá. Vamos experimentar. Tem gosto de quente? Tem. Tem gosto de quente? Mas é bom. O mesmo tempo que ela é doce, ela é meio azedinha. A galerinha, ela é rosa. Tem gosto de um chiquete. É. Tem. Tem. Mas é muito bom, né? Aham. É. Então, galerinha, vamos pros próximos. Próximos. Então, galerinha, a produção deu essa agora. E vamos ver se é verdade. Se ela pinta a língua. Galerinha, essa aqui é uma Fini na cor azul. E tá falando que aqui deixa ela pinta a língua. Vamos ver se realmente ela vai deixar a língua na cor azul. Vamos ver. Tocar. Isso aí. Quer posição? É, o Hugo vai experimentar. Pega aí. Toma. Toma, com a minha. Vamos experimentar. É. Vamos. É, vamos. O Benzú. Não, mas as letras. É. É boa. É boa. É igual aquela... Tá, tá sentando? É igual aquela... Quase igual aquela lá. Dos favoritos. É da... É. É lindo. Mas é muito boa. É. Tá aprovado. Vamos pro próximo. Vamos ver a língua. A língua. Cadê a cor? Deixa eu ver se realmente pintou. Gente, a galerinha, ela pinta mesmo? Ela deixa a língua azul? João, deixa eu ver a sua. Olha a do João. Galerinha, então, essa foi a Fini na cor azul, que deixa a língua azul. É. Tá aprovado. Galerinha, esse agora a gente vai provar. É uma Fini também, só que ela é um chiclete, né, João? É de finis. Fala pra galerinha o que que é isso aí. É um chiclete, né? É um chiclete, João. É um chiclete, João. Agora, vamos abrir. É. Dá pra Tata abrir pra gente provar. Aí você vai dar uma pra cada um pra gente provar, tá bom? Tá. Ai, tu não joga não, João. Gente, olha aí o Lourenço. O Lourenço até escondeu uma Fini dele ali, olha lá. Ele já deu a nossa bolinha de chiclete de Fini e já comeu até a dele. Então, vamos lá provar. Vamos experimentar. É bom. É bom. A minha é super boa. Eu não sei se é só a minha. Mas ele tá azedo. Só que a nossa tá dozinha. A minha tá azeda. Tá azedo. E a nossa não se deu mal, hein? A minha tá azeda. A minha tá azeda. Ó, meu tem gosto. Sabe daqueles... É... Sorvete de... Quando fala de leite colessado, o meu tá com gosto igual. O meu tá com gosto de limão. Tá azedo. Então, galerinha... Agora é esse. É uma Fini também de chiclete. Deve ser azedo, então vamos ver. Sabor morango. É. É verdade. Ela deve ser exclusiva. É. Não sabemos. Não sabemos. É. Né? 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 Jão? Tó? Tá, produção. Vamos provar. Até hoje. Já. Tá. Ela não explodiu. Não. Vai começar a ficar um pouquinho a leda. Me tocou. Conta aí, Maria. Tão mais prazo na minha boca de azedo. Minha também. Muito mais Muito mais Mas não tá tão Não tão azedo quanto a outra Então, galerinha A gente vai mostrar pra vocês Todas as fines que a gente provou Olha pra vocês verem É muita fine, gente Muito doce E a gente vai ver Qual a gente gostou mais Qual você gostou mais, produção? Ah, eu gostei desse aí Desse moranguinho aí Com azul E eu gostei Eu gostei de todos Mas o que eu mais gostei Foi Esse A Marieta tá indecisa Galerinha, olha Esse vídeo foi muito bom Provando todos os tipos de doce Gente, é muito bom Então, galerinha Não se esqueça De deixar muito like Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho E espere o próximo vídeo, hein? Tchau! 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 Tchau!